Música Ladrão, só se for irreconhecível no caixão Só se for com a cara na vala e um oitão Correndo na viela, eu de ponto na mão Só se for gerando bomba de gás no camburão Hoje eu tô de boa, com três podre velado Trinta e oito na perna, em bel e baixo do braço Trampem muito na favela, podre alongado Tapa na cara de coringa, chuta a porta do barraco Mano, olha essa Juliette imunda Deixa ele vacilar, vai tomar tiro na nuca Se o campana gritar, dá um toquinho no rádio As câmera tá desligada, lá na rua de baixo Quer dar fuga? Filhão, não toca nada Tá desesperado, e eu de mão trocada De cima da meia meia, eu informo a sua placa Corre dentro da viena, que tu vai tomar rajada Aqui ninguém desconfia, tô no rolê de Versace O negão era a polícia, mal chavão nesse strike Tranquilinho, no meu carro tô na marginal Os grave bate, não se abale, foca o visual Ladrão chamou o boy na coronhada Sejizinha preta de placa tampada Nem se ligou no mano, que cancelou seu plano Tô de boa, paisano, rasguei a sua cara Ladrão só se foi reconhecível no caixão Só se for com a cara na vale e um oitão Correndo na viela, eu te ponto na mão Só se for cheirando bomba de gás do camburão Ladrão só se foi reconhecível no caixão Só se for com a cara na vale e um oitão Correndo na viela, eu te ponto na mão Só se for cheirando bomba de gás do camburão